Os gays vão para aquela ilha ali, não? Não, os gays... É um galeão. É um galeão? Ok. Siga. Prepare for fight. Está-nos a aparecer um clipper. Banana police. Atenção, vou meter outro waypoint que é um clipper que nos está a aparecer do nosso lado esquerdo. Aqui. Não interessa, traga no clipper. Agora. Atraso agora. Não tem no atrasar. Sim, ele está parado. Está parado. Tira. Deixa-te tirar do lado. Estou louco. Calma. É um jellyfista. É para disparar! Sim. Logo tenho um ir lá dentro para disparar para ele. Estou lá dentro para ver como é que ele está. Jellyfista atrás de nós. Vai, vai. Cargas no canhão do outro lado. O que é que faz? Isso. Vou pôr a âncora do gajo. Podes cortar. Podes cortar. Podes cortar a corda. Não é uma hora. O pior que isto, podem ir para o clipper para ter rente. Olha o gajo. Não. Se formos invadidos. Não, não, não. Ah, mas pô, agora vais morrer com os LPs. É o que eu estou a ver também. Cadê. Pá, não como lã. Parece que estou em bait. Estou em bait. Estou em bait. Estou em fugir. Pá, parca, você não consegue atacar meu. Reaper, vai contra o clã. Não sai a inimigos a afastar o máximo. É o que eu estou a ver. É o que eu estou a ver. Não há nenhum barque que aproximasse. Não há nenhum barque que está chegando. Temos um barco que ficou aqui e está parado. Um barco inimigo. Não tinha ninguém aí. Tem um, só que isto está atrofiado e não consigo atacar. O gajo está lá em cima. Está a 40 metros. Está no topo. Mas eu vejo o gajo em baixo. Ele tem ancora. Ele está na torre. Está na torre. Estou a subir a torre. Está na torre. Pode matar um leitor. É o meu. O assistido é para mim um Glide. Para alguém entrar no Glide Articular. Ou entrar alguém para todos os assistidos. Porque é um... Um cargo muito turbulento. Fargo o Meat mete-se na traseira do galeão que nós estamos a atacar. Pô, da sujeira e fingindo a metáfora. Até mas que cabra. Não tem mais nada a fazer. Não tem mais nada a fazer. Só temos secundidade. O cara ainda aparece. Olha-em para mim. Espera aí. Clipper no e-flank que estou a meter. Aparecer. Poucos clippers. Ele não abençoe isto. Dois clippers. Três clippers inimigos. Acho que era isso. Não, mas aquele ali é um primeiro. A verdade é um segundo. O telefone fugiu. A sério, o flot. Olha o palco aí. O que é que eu sei não é? A Gélia Fich está abusada. Diz que está... Pum! Pum! Já foi! Já está! Já não temos nada no nosso baile. Corta a corda. Corta a corda. Já saí daqui. Toma! Já saí daqui. Há balas? Vou virar. Espera aí. São muitos selos, meu. Eles vão morrer. Eles roubaram um barco. Eles roubaram um barco. Eles roubaram um barco. Ah, eu não sei. Já havia nem mais cheio. Eu tinha morrido. É vencível aqui. Estão a ver. Estamos ao baixo, Guilherme. Vici o barco. Levantem os planks. Já disse que quero planks. Se eu vira. Arcai-vos a todos. 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 Não, um red aqui dentro. Um red aqui dentro. Vai. É uma coisa de cada vez. Podem chegar a gente. Chega-se. Que vida. Estamos a levar ele bem. Corretas. Capítulo 1. Um larga. O que? É uma cheira. Olha, vamos elevar o barco do avião. A primeira vez do barco do avião. Quem é que está aqui na direção de porta? Não há gente para a parte traseira do Galeão, Marta. Aqui? Aqui. São dois galeões, não sei se já viram. Oi, está na hora dele, Marta. Diga qual é o vosso rolo no meio da raid. Um é verde, o outro galeão é verde. Um clipper inimigo que disparam atrás de nós e ele que não se mediu. É só um inimigo. E se alguém entrar para os cortes, ficam sempre uma pessoa nas rampas. Eles estão a roubar-nos agora aqui. A roubar ou a destruir? Não. Eu acho que é para poder destruir. Vale a pena tentar entrar no bar deles? Não, são muitos. Não são não, não são tão muitos. Porto do Galeão? Se eles vão caindo, eles depois vão... Vermelho atrás do Galeão. Vermelhos do nosso clipe para trás. Ex-blade. 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 Deve passar mesmo por cima deles. Vamos entrar para os nossos traseiros. Ah Carmen, és tu no clipper aí à frente? Tem, vem. Espera só um segundo. Estou atrás de ti. Tens de ser rápido, não é? Afinal de cidade do jogo. Estou já estou lá. Não, 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 não. Tenho quarenta balas de final. Eu já tenho mais aqui. Eu também tenho quarenta só. Vem aí, outra passagem, outra passagem. Porem-se para atacar agora o Galeão. Surpreende ele. Gaste de vez a assaltar. Está aqui, ele. Sai daqui. Queres comenta um grafão? Não, não, não. Um gajo dentro do Galeão. Vejo que temos os milímetros para fazer isso. Olha, olha. Gajos dentro da água, pessoal. Gajos dentro da água a sair do Galeão dele. Se o Galeão for destruído... E eles não têm a inventar. Não têm a inventar. Não têm a inventar. Não têm a inventar. Não podem atacar o senhor. Não têm a inventar. Não têm a inventar. Ah! Ok, vamos entrar pelas costas. Ok. Vamos acertar que não tem um deles. Sim. Um entendo no barco deles. Vamos defender o nosso. Se não estamos deixados. Mas nós estamos aí pelas costas. Estamos aí pelas costas deles. Ah, ok. Em seguida pelo meu canal. Crião deles está cheio, pessoal. Quem é que está a levantar a música? Foi inimigo. Tira o barco. O vermelho no nosso barco. Dois gais a subir e o nosso galeão. Estou batendo no galeão. Defende o galeão na traseira à entrada. Estou a entrar outra vez. Estão lá em cima do nosso galeão. Estou no galeão. Estou a fazer estragos. Não há um no galeão. Não dá para fugir 3 enquanto estamos em batalha. Não dá para fugir 3 enquanto estamos em batalha. Mas precisas de um galeão aqui. Um dos dois ganhos do galeão. Agora aproveitem. Não dá. Estão muito longe. Clipa e indíguas nas costas. Com várias pessoas lá dentro. São deles? Eles têm 3 clipas. É um nosso, roubaram e dois deles. Olha o galeão, olha o galeão. Um galeão está a fugir. Um galeão está a fugir. O galeão está a fugir. Clipa está a ser atento. Vai vai. Vamos entrar por lá dentro. Olha aí a placa, olha a placa. Precisa de ajuda nas costas do nosso galeão. Precisa de ajuda nas costas do nosso galeão. Para tudo dormir. A alta. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não se aproximem muito que eles vão chicharem descofentes. Espera aí. Não tem. Não tem. Ai... Ei. Há um grande vai buscar o nosso clipar. Olha o gajo deixou aqui o clipar dele e eu vou levar o pedido até vocês. Tá aqui em cañões. Aproveite enquanto estamos em vantagem do punhão. Vou abaixar a âncora deles. Vou continuar a virar. Não tem dois guys. Estavam nas costas. A âncora deles está para baixo. Vem ver. Estão à nossa frente. Mete-te imune, mete-te imune. Não tenho. Estava morrer. Mas a âncora deles está para baixo. Eles estão um bocado longe agora. Estão longe para disparar. Eles estão a fugir. Se calhar é melhor puxar um clipper para ir atrás. Eles estão a virar para combate. Vira também, vira também. Vem ali, apanha um clipper. Quando puderem, ataque. Quando não puderem, não ataque. Não reclamem. Ele está a andar mais para cima. Ele tem a segunda velocidade. Aqui a segunda segunda, estamos a nossa. Vão a sair? Sim. Já agora, há pessoas suficientes no Galeão para depois fazer as cenas. É que se não, com a velocidade, os clippers não vos apanham. Nós temos aqui quatro clippers a ir na nossa direcção. Estão na vossa direcção. Um clipper... O Galeão deles tem que me estar a virar. Cuidado. Dá-lhe a virar. O Watt também está a fazer o nosso Galeão. Não. Eles são mortos. Eles tiraram fora o Galeão. O que é que tem? O Clipper do Watt. Ah, são eles. Provavelmente. Eles tiraram fora o Galeão. Eles tiraram fora o Galeão. Não tira-se o nosso negócio. Apenas estaria a arriscar. Não, o nosso clipper do Watt também. Ajuda. É, aí já acabou a rioar, a trava até. Já acabou a pulada ali. Só nós. Rens. Reds. Não acabou a pulada. Parece que estamos a ir. Reds. Muitos Reds. Pessoal, acabei de matar três Reds aqui atrás. Muitos Reds a embarcarem nos nossos Clippers.